Atenção, indique uma pessoa para ir ao paredão imediatamente. O líder está fora dessa decisão e está imune. Preste bem atenção. Indique uma pessoa para ir ao paredão imediatamente. Eu tenho que indicar uma pessoa para ir ao paredão imediatamente. Eu? Tá, beleza. Tá. Tá bom, brother. Fiz o que eu podia, cara. Não. Eu não vou brigar contigo porque eu não consigo. Não, lógico, não. Entendeu? Mas assim, eu te falo que não posso ser aliado teu. Não, não. Tranquilo. Tá bom? Mas faremos as comidas como sempre. Lógico. E nas festas vamos dançar. E eu quero te ver todo dia eu falar bom dia, mas não é mais o meu aliado. Não, tranquilo. Tá bom? Boa sorte. Obrigado. Falou. E aí, eu vou te ver o inferno. E aí, eu vou te ver o inferno. E aí, mate. Não, o que tiver que acontecer, a gente vai passar por cima. Entendeu? Eu sei que você... Eu tô forte. Eu vou ficar mais forte agora. Eu não esperava por isso. Já? Eu não esperava por isso. Já? Não foi de uma decepção. Essa decepção maior... Eu também. Foi quando ele começou a virar a cara pra mim domingo. Depois daquilo... Eu só vou fazer uma coisa. Uma banana pro banana, ó. Uma banana pro banana. Trouxa. Evidente, né? Bonzinho. Bonzinho demais. Até me engano, muitas vezes. Coração é bom. Mas falta um pouquinho de malícia na vida. Pessoa que não tem malícia não vai longe, não. Não vai longe. Vai tomar golinho de água o resto da vida, se não melhorar. Agora, o meu problema não é com ele, é com aquela outra. Com ele, não. O problema meu é com ela. É ela. Eu não vou sossegar enquanto ela não sair dessa casa. A minha vontade de ficar é pra ver ela sair. Só isso. Vontade de... Justiça. Sabe? De ver. E aí, quando ele virar pra mim, se eu ficar, porque também vai saber o que que... E aí, ah, cara, de boa, tal, agora eu tô revendo a minha posição, vou falar... Vai dançar, vai fazer o que você quiser, porque é aqui agora, meu irmão. Eu já falei. O general que trai o comandante... Mas não é comandante nem general, é uma coisa de amizade. É uma... É uma... É uma... Entendeu? É uma relação... Relação. Entre duas pessoas. É. Eu confio, mas ele não confia em mim. Eu não posso obrigá-lo a confiar em mim. É, mas não... Não é, mas não tem essa... Tá, desculpa. Foi infeliz. Foi. Tá bom. E eu te falei que você procurou errado aqui, né? Porque eu também imaginava, assim... Que é muito confuso. Agora, tem alguma coisa por trás, não é só ela. Não é só ela. O que eu disse? Cabeça erguida. O Jairo. O Jairo. Levantar a cabeça. É, levantar a cabeça e bola pra frente. Ele falou uma coisa assim, não foi? Lá fora a gente conversa, aqui dentro. Eu nem perderia meu tempo, nem conversando lá fora. Tocaria a minha vida. Lá fora tem outras pessoas... Eu quero você imune. Não tem problema. Eu quero eles voltando entre eles. Para. Eu quero. Calma. Não começa. Eu tô rindo pra não chorar. Seja o que Deus que lhe é. E se na sorte, Marcelo? Anjo, é sempre essa coisa, né? Anjo, é só sorte não. Mas você viu bem? Pode ser resistência. Eu vou dormir bem essa noite. Pode ser? Pode, já teve. Não tenho medo não, Marcelo. Não tô rindo. Ainda bem que eu já fiz logo um milho de chá. Viva o meu blog. Viva o meu blog.